Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, há seis meses atrás eu vim aqui na Fazenda Flores meu amigo Fernando, ele é um empresário aí na área rural e ele me comprou essas duas máquinas, eu vim e montei até aqui com o pessoal aqui fizemos um vídeo aqui, tá lembrado, não tá? O vídeo tá no nosso canal eu devo usar um trecho desse vídeo pra... eu devo baixar esse vídeo e usar algum trecho dele pra colocar junto com esse que eu estou filmando aqui agora eu vendi pra ele essas duas máquinas aqui ele que trabalha com plantação de moringa tem uns inúmeros de árvores, a gente não sabe, mas é em torno de 30 hectares aí tudo plantadinho dessa árvore aqui, ó, moringa e aí ele tem que fazer a podagem ele poda ela sempre por exemplo, uma árvore dessa aqui, se ela estivesse lá no campo ela já estava mais ou menos na hora de ser colhida a matéria-prima dela eu acredito, se não for usar a semente e aí ele já corta com disco de vídeo, com essas máquinas sai cortando super fácil tchac, 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 tchac enquanto ele está limpando aqui e enquanto ainda estiver no período de limpar essa planta eu acredito que depois que ela cresce bastante não vai fazer a limpeza nela, né? plantar capinha aí e tal ele limpa com a enxada rotativa, então ele usa a máquina pra tudo esse aqui é um rapaz que trabalha com ele aqui, ó ele trabalha com essas máquinas e já faz seis meses, ele cuida bem da máquina eles fazem aquela aquela revisão simples aqui que é dar uma limpezinha no carburador lavar os filtros e aí agora o patrão dele me ligou pra mim passar aqui pra pegar essas duas máquinas inclusive ele comprou mais duas ontem da mesma faz seis meses que ele tem essa e olha, trabalho profissional que ele faz aqui na fazenda dele é fazenda grande aqui tem em torno de 500 hectares de terra é claro que ele tem tratores, tem tudo mas tem serviço que não dá pra fazer de trator aí ele vem com essas ferramentas e eu agradei muito aqui porque estão tudo funcionando perfeitamente e estão super novas as máquinas olha só é o rapaz aqui que cuida delas, entendeu? então, máquina boa essa aqui é muito boa mas se eles não tivessem cuidado especial com ela elas não estariam assim e agora eu vou pegar essas máquinas vou levar pra oficina mas elas estão funcionando o que que eu vou fazer? eu vou abrir a cabeça do pistão da parte de cima vou descarbonizar ela todinha descarbonizar escapamento porque tem que fazer isso na máquina já deveria ter feito mas nós vamos fazer agora e tá tudo ok a máquina olha só, perfeita pra que ela não venha danificar motores nem nada daí eu troco vela e coloco descarbonizante dentro do motor dela geral na parte de cima geral e também no carburador com ela funcionando pra limpar tudo e fazer a limpeza geral com gasolina lavando a cabeça de pistão tudo certinho parte de cima e parte de baixo ela fica novinha e vou engraxar também que ela vai pra revisão mas com certeza eles devem estar engraxando de forma correta aqui porque senão já tinha arrebentado tudo entendeu? então é isso aí né? é isso aí olha vale a pena você ter uma máquina boa e cuidar bem dela é e nada melhor do que você falar e mostrar né o cara quando ele mata a cobra e a polícia chega nele achando que ele tá armado ele mata a cobra e fala eu matei foi com pau não foi com arma não ele tem que matar a cobra e mostrar o pau pra ele não ir preso né então a gente fala com quem trabalha e aí? essa máquina o que você acha dela? a máquina é muito boa no começo da pandemia foi que compraram essa máquina de mim eu lembro faz seis meses trabalhando normal né? normal boa quem quiser comprar pode comprar não se arrepende não faz a revisão dela aqui a básica direitinho né? gente arranca bota em graxa bota um ólezinho pronto esse é tudo caba rápida e nem nos poucos né? tá vendo aí gente? olha aí e agora eu vou levar rapida e nem nos poucos aí só uma notificação básica solta então tá aí quem quiser comprar pode comprar não se arrepende não tá vendo aí gente? então e é a da promoção que eu fiz e aí uns cabas de uma fazenda desse tamanho aqui não ia tá com mentirinha né? pra me ajudar a vender máquina né? o cara não ia fazer um negócio desse pra te falar a verdade eu só estou aqui na fazenda só tem a autorização de entrar aqui porque a gente é amigo do dono presta serviço pra ele aqui também e aqui é um pessoal muito sério é uma fazenda aqui privada aqui não entra ninguém assim porque aqui tem muita coisa de valor entendeu? é um empreendimento é um empreendimento né? do Fernando e tá aí então tudo ok vamos levar a máquina né? vamos botar ela na caminhoneta daqui uns 5, 6 dias eu estou de volta pra o sítio novamente aí eu já passo aqui e deixo as máquinas ok pessoal? ó ད ད Obrigado.